Eu particularmente começando a dar meus pontos, todo mundo vai ter seu espaço de fala, tá ligado? Eu vejo todo mundo só com a sua bolha na sua comunidade, não sei se é medo de ser roubado ou de ser assaltado ou não sei, mano, ou simplesmente não gosta de se socializar, tá ligado? Tu vai em gueto ou em favela, tu vê gente pra caramba, tu vai na rua, tu não vê ninguém, parece que o bagulho tá morto, entendeu? Aí quando tu tenta juntar todo mundo, tu vê que muito pelo contrário, mano, tem bastante gente, porém a rapaziada só não se mexe mesmo. Não faz acontecer, né, mano? É, não faz acontecer, mano, fica todo mundo no... Sei lá, mano, junto ali, parado e já era, mano. Quem quiser falar aí, o Bartô também, talvez vê uma solução pra essa situação aí, sei lá, mano. Entendeu? Correto. Opa. Opa. Os caras são muito cuzão, o que é isso aqui, boy? Não ouvi de ninguém. Eu acho que o Bartô tá comendo a iFood ali. Não, não, eu tô aqui. Ele quer ouvir todo mundo pra depois ele falar, eu acho. Ah, eu quero ouvir as outras lideranças. Quem quiser falar a respeito da situação que eu falei aí, pô. É, o Bartô, ele tava um pouco ocupado. Os líderes aí queriam me falar alguma coisa? Mas você não tá ocupado se eu tô falando do seu lado, cara? É qualquer assunto? Não é, Cupit. Qualquer assunto, mano. Demorou. Motivo de tu não socializar, não sei qual é a fita, sei lá, mano. Ah, vem aqui no meio que fala. Por exemplo, a gente dá um rolê aí pela cidade e não vê ninguém. Eu subo numa favela, tem 40, na outra tem 60, na outra tem 30, eu vou no gueto, tem mais 30. E que o pessoal não tá saindo da bolha. Mano, rapaziada, eu sempre levo geral todo dia pra fazer corrida, tá ligado? Tipo, é a única coisa que eu vejo que dá pra tirar a rapaziada pra fazer sem você dar tiro. E, mano, às vezes a gente sai de giro também, é suave. Pelo menos da minha rapaziada eu faço geral sair, mano. Mas o que eu tinha pra falar mesmo é pra... Se possível, deixar todos os preços, os pesos das drogas iguais, tá ligado? Porque tem droga que é mais leve e vende pelo mesmo valor e acaba que compensa mais pra quem vai comprar do lugar que é mais leve porque consegue comprar em quantidade maior, entendeu? Vou deixar todas as drogas iguais. Seria justo pra todas as favelas aí. Pode ser. Boa. Boa ideia. Posso dar a voz aí, rapaz? Pode. Pode, pode. Então, mano, a questão aí da rapaziada é tipo... Às vezes tá assim tocando nos cantos, a gente também já percebeu isso do lado de lá. Acho que a maioria da rapaziada aqui tava presente, a gente fez até um socobol lá na... No campinho lá, em uma semana mais ou menos, pra tentar movimentar geral. Tipo assim, mano, o bagulho que era uma brincadeira, que era uma zoação, que geral riu pra caramba, geral se divertiu. Teve gente que quis levar pra outro lado, tá ligado? O bagulho que era resenha, que tava geral na resenha mesmo, geral brincando, geral zoando, tá ligado? Botaram... Podia deixar o likezão na live e exclamação motivar, então. O time lá pra brincar, passar, não tava valendo nada, tá ligado? Mas na resenha mesmo, quem queria apostar com o outro apostava e o bagulho seguido. E tipo, mano, os caras queriam engrossar umas paradas lá até. Falei com o mano lá, que tava na hora presente, não sei se ele tá aqui agora, sobre a situação, que queria embaçar o bagulho por causa de nada, tá ligado? O bagulho que tava maneirinho, que a gente comprou uma porrada de bagulho lá pra gerar mesmo pra todo mundo. Botou fogos lá pra apitar lá do juiz, botamos dois juiz lá de resenha, o bagulho pra fluir, tá ligado? E no final, tipo, o pessoal até agradeceu lá, ficou maneirinho, mas tinha uns caras que queriam tumultuar, mano. Outro bagulho também, resenha na cidade, faz uma festa, mano. Já sabe qual vai ser o fim da festa, toda vez é a mesma coisa, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que é isso que tá desmotivando a molecada, mano. Eu, eu sou um dos caras que mais vendem droga na cidade, mano. Acho que até pelo peso, não sei, não sei se é por outras ocasiões aí, outras formas, tá ligado? Mas, tipo assim, a gente, mano, faz questão de ter, pra molecada ter o que fazer lá dentro do morro. Então, mano, tipo assim, questão de ficar no morro, a molecada tá na pista farmando, mano. Tá ligado? Tá ligado? E mesmo assim, vai trombar toda hora. Eu sou um dos que mais desce pra fazer também. Então, tipo assim, pelo meu lado, o que eu vejo é isso, mano. Pode ser que esteja segurando a rapaziada. A questão de que, pô, tudo que faz, tudo que se propõe a fazer no bagulho, já sabe qual vai ser o fim, tá ligado? Então, meio que desmotiva a molecada, mano. Mano, eu tenho uma ideia pra movimentar a cidade. E só a piscinha aí, mano, é outra questão aqui. Tipo assim, mano, bagulho, tipo, tem muita gente levando um bagulho pro pessoal, mano. Que não tem necessidade também, tá ligado, mano? Bagulho de guerrinha que acabou ali, acabou, mano. Tá ligado? Bagulho que deu um ponto final, é ponto final, tá ligado? Te ver na rua, mesmo que o cara nem lembre da situação, tá fazendo questão de falar uma merdinha, tá ligado? Isso é verdade. Tá farmando em rota, mano. Bagulho que, tipo assim, só tem a perder os dois se tretar no bagulho. Só tem a perder, mano. Que ninguém vai ganhar se tretar no meio da rota. E tá farpando, tá descendo do carro de fuzil na mão, tá ligado? Então, tipo assim, a minha rapaziada tá segurando. Só que não sei até onde vai conseguir segurar, tá ligado? E daqui a pouco, eu já até reclamei lá com o Romano lá. Que pra não ficar um bagulho generalizado, vai ter que botar a regra, mano. Que parece que a rapaziada é só com a regra que consegue se conscientizar que é pro bem da cidade, tá ligado? Que é pro bagulho ir pra frente, pra fluir, entendeu? Demais, mano. De resto, era só isso mesmo a minha opinião aí no bagulho, tá ligado? Eu posso falar? Vai lá pro meio, Leandro. Bota pra fudê, Leandro. Rapaziada, eu tenho uma ideia aqui, muito boa, que vai movimentar todo mundo aqui, se liga. É um sistema de estrelas de respeito. Como que é, Perereco? Se liga. Todas as facções aqui vão ter um ranking, certo? A prefeitura vai lançar um ranking com missões durante o mês. E aí é o seguinte, vamos supor, são 10 missões pro Tropa do Reggae, 10 missões pra Grota, 10 missões pro MV, 10 missões pra Máfia, pra todo mundo. E no final do mês, a favela que tiver mais pontuação, ou a comunidade, a facção que tiver mais pontuação, vai ter um prêmio exclusivo que só aquela favela vai ter, entendeu? Pode ser, sei lá, um carro blindado, quem sabe, ou se não, alguma regalia aí da prefeitura, entendeu? Isso aí vai movimentar a cidade, porque eu acredito que vai motivar todos os membros da favela aí, ou da facção, a estar indo atrás dessas missões, tá entendendo? Isso aí vai movimentar a cidade, vai estar na rua, isso aí vai interagir uma favela com a outra, e o ranking vai estar lá exposto pra todo mundo. Isso cria uma competitividade sadia, né? Não é isso? Eu acredito que isso movimentaria muito a cidade aí, e traria um gostinho de quero mais aí pra gente tá aqui vivendo. Não é isso, rapaziada? O que vocês acham? Eu acho que pode acabar criando mais rivalidades. Eu também acho que pode criar mais rivalidades. Eu acho que é assim, galera, eu vou, ó, eu vou dar um ponto aqui. Muita gente que tá aqui é contra a rivalidade, entendeu? Mas hoje em dia na vida, a rivalidade consegue levar as paradas pra outro patamar. Sendo assim, o próprio Free Fire, o futebol, não iria ter o nome e a grandiosidade que tem hoje em dia graças à rivalidade, entendeu? Então, muitas das questões que nós vamos conseguir levar isso aqui pra outro patamar, são graças à rivalidade. Infelizmente, as pessoas que ficam ao nosso redor, nos nossos olhos, gostam de ver rivalidade. Não curte você ficar... tem pessoas que curtem, não tô julgando, mas a rivalidade é o que consegue abrangir e levar a parada... Rivalidade não é ódio. Rivalidade não é ódio, exatamente. E nem só trocar tiro. Por exemplo, eu tive uma parada, acho que foi ontem... Maturidade. O Jeff com a rapaziada lá, hoje nós foi lá, trocamos ideia, fizemos festa, gastamos, pegamos o carro e hoje estamos aqui, entendeu? Então, eu creio que, tipo assim, mano, muitas pessoas veem a rivalidade com outro olho. Sendo que a rivalidade é uma parada que consegue levar o bagulho pra outro patamar, mano, meu ponto de vista, tá ligado? E eu acho sim que, colocando talvez mais rivalidade, daria certo. Eu acredito também, mano. O Jeff, só rapidão, mano. Acho que, tipo assim, questão de rivalidade, mano, isso sempre vai existir. Até porque, tipo assim, o trabalho e a rivalidade motivam o outro a querer ser mais, tá ligado? Então, mano, só que, tipo assim, todo tipo de rivalidade... Mas da mesma maneira que a pessoa quer ser mais, ninguém quer ser menos. Então, automaticamente, todo mundo quer ser mais. Exatamente. Mas depende também da rivalidade, mano. Então, tipo assim, é a motivação, tá ligado? É a motivação de cada um pra querer melhorar no bagulho, cara. Mas o problema é o ódio que tá gerando isso aí por qualquer coisa. Mas ninguém quer fazer nada. É o ponto final da rivalidade. É até onde vai, tá ligado? Pois é, acontece qualquer tretinha na rua, começa a gerar um ódio gratuito, desnecessário. Aí tu mata todo mundo, mas já era, porra. Então, mas tem gente que continua despejando o ódio totalmente desnecessário em cima dos outros, que não precisa. E tem acontecido muito. Por isso que tem muita gente evitando de descer pra pista pra fazer as coisas. A minha galera mesmo, eu já falei pra eles que é pra descer, mano. Que não é pra ficar intocado em favela, porque é pra movimentar a cidade. Deixa a favela pra algumas pessoas venderem a droga só e já era, velho. Igual quando a gente teve o perimbolo com vocês, a da grota. Se isso foi um ponto essencial pra gente, que vocês ajudaram a gente a pegar o produto. Mas, tipo, terminou aquilo lá, a gente tava lá na porta um do outro, trocando ideia, comprando droga um do outro. E já era, morreu. É só aprender a ser desse jeito, velho. Não precisa ficar despejando o ódio em todo mundo. Cara, nem despejar isso se chama maturidade, tá ligado? É só todo mundo ter um pouco de maturidade e fazer o bagulho na moral. O receio de vocês, tipo, de descer pra pista e tal, é de no final causar intriga e gerar ódio? O meu é a polícia, mano. A polícia só atrasa. Pra mim, mano, não tem vantagem nenhuma, parça. Descer pra rua com, sei lá, 10, 20 AK, pra um tiro acontecer. Vai chegar sem polícia, vai perder tudo, mano. Você não vai ganhar nada com isso. Eu não vi nenhum. Mais uma hora, mais uma hora, o armamento quebra, se ficar guardado, tá ligado? Esse é o BO também. E é melhor usar ele pra ganhar dinheiro do que pra perder e ser preso, mano. E a polícia aí, deixa eu ir. A polícia também, mano. Amonete, eu puxei duas amonetes de onda. Tu deixei aqui, é só porque tá horrível, filho da puta. E VTR passando na porta toda hora, mano. Entendeu? Os caras tão nem aí pro bagulho. Duas amonetes de uma tarde a outra, dinheiro na mão e sem polícia, tá ligado? E a VTR toda hora passando na porta, na praça. Sim, na... Rolou um dia também que eu fui fazer amonetes de loja também. Mas não vende. Comigo não foi em loja, a Mumu, a barbearia. Eles não vão em ação pequena de jeito nenhum. Mas aí, uma vez, eu sem querer, dei um tiro na hora. Brotou dez polícia lá, então eu vou fazer isso. A questão de limitar mais na favela aí não é motivo, tá ligado? Porque não tem médico, mano. Você vê por aí. Você vai no hospital, tem dor médico. E quem gosta de trabalhar de médico, realmente, não sei o que tá acontecendo, mano. Então, eu acho que não é a favela e as máfias e o gueto que tá influenciando nisso, tá ligado? Não sei se tem que ter um armário dos caras. Eu vou te falar o que tá acontecendo. A gente recebe reclamação o dia inteiro. O que acontece é que a gente recebe reclamação da pessoa A, do grupo A, reclamando que não tem ninguém na praça. Aí, o pessoal que ficava na praça, vem reclamar pra gente que teve que sair da praça, porque o pessoal do grupo C ficava indo lá na praça matar toda hora. Aí, o pessoal do grupo C ficava indo lá matar na praça toda hora, vem reclamar que não tem ninguém no hospital. Aí, o pessoal do hospital vai reclamar que saiu do hospital, porque o pessoal do grupo D não respeita eles. E entra no hospital apontando armas, xingando as porra toda. E aí, fica nessa roda gigante aí, absurda. Porque um não respeita o do outro, que não respeita o do outro, que não respeita o do outro. E com isso, acaba que as pessoas que estão aí, porque gostam, por exemplo, que você falou do paramétrico. O paramétrico não vai ficar ali, porque ele não tá ali de otário, vai ficar sendo desrespeitado e maltratado pelos outros. E pior, o paramétrico pega e coloca na blacklist e os caras voltam pra matar ele. Exato. O povo tá confundindo a rivalidade com falta de educação, mano. Começa a tratar todo mundo mal pra ver se arranja a briga por aí. Eu acho que é muito bem deletado. Mano, o principal ponto do pessoal do Norte não descer pra cidade é esse daí, o principal ponto. Sim, é falta de educação. É gente ocioso aí pela cidade querendo arrumar briga por qualquer coisa, tá ligado? Mano, eu tava suado hoje parado com um moleque morto na moto. Passou uma moto da grota e falou, sai da rua, pau no cu, de graça. Rapaziada, o que eu acho também, mano, é que, pô, tem que um depender mais do outro, tá ligado? Porque se cada um tá na sua bolha, mano, é porque se eu tô do meu lado e tô fazendo minhas coisas, pôcando, sei lá, meu banco, meu flex, essas coisas, eu tô girando meu dinheiro. Então, mano, se eu tô fazendo meu dinheiro, tô comprando arma pra mim, logo eu vou gastar com a minha rapaziada, tá ligado? Então, tipo assim, ninguém daqui vai influenciar, não sei, sei lá, a máfia de munição, máfia de colete, essas coisas, tá ligado? Porque uma favela não influencia a outra, tá ligado? Nenhuma tem uma ligação. A questão da favela... E ele saiu da rua, né? Nossa, putinha. Gueto também, Ludinho, ninguém respeita. Se quiser movimentar pra todo mundo, eu tô pra vender só se tiver das cinco na mão, pô. Mano, um bagulho que talvez daria de fazer, é uma sugestão que eu dei há muito tempo, mas eu acho que, enfim, uma coisa que tá rolando muito, eu acho que é desrespeito e não vista pros guetos há muito tempo. Jogar pros guetos, talvez, por exemplo, Macedo, um bagulho assim, o gueto ser obrigado a meio que fazer acordo com favela e etc. Pros dois terem meio que uma parceria pra no final da droga. O gueto da matéria-prima, a droga no final. Um bagulho que tá rolando muito é desrespeito, mano. Eu achei que tem muito bandido antigo já que sabe respeitar os outros, eu acho que é só o básico. Um respeita a casa do outro quando não tá brigado. É, eu acho que o que mais rola é desrespeito e principalmente briga por roubo de carro. Eu acho que nenhum daqui é imaturo... Quem tá falando aí com todo respeito? Puderem aguentar a mão, que eu tô... Aqui, bebidas laranjas. É bagulho de roubo de carro que dá muita briga e principalmente bagulho por imaturidade, mano. Ninguém, todo mundo respeita umas faques, outros não respeitam outras. Eu acho muito feio também entrar, por exemplo, num gueto e roubar carro. E agrotar. Enfim. Você sabe qual é o problema de ter dependência? A partir do momento que você tiver uma treta com eles, eles já não vão mais ceder e não vão querer mais trocar ideia contigo. Pô, mas aí é mais perto. Mas aí, é mais perto, cara. Isso já acontece. Isso já acontece. Mas até aí, se batida de carro, mano, os caras estão enxergando briga. Salve, gato. Já tem isso, já. Se você colocar uma dependência, os caras não... Outro ponto que vocês estão falando do gueto é que a gente já teve essa experiência. Se eu botar um gueto pra se aliar com o outro aí, porque elas criaram a independência do gueto A com a favela A, gueto B com a favela B, a coisa que vai mudar é que em vez de uma favela ter 30 pessoas, vai ter 60. Vai virar dependência de favela. Não muda nada. E se eu der droga pra todo mundo, todo mundo vender droga, ninguém vai precisar comprar a droga do outro. Então, mano, a engrenagem tem que girar, tá ligado? Se a favela vende droga, tem que ter alguém que vai estar vendendo a droga da favela, cara. Então tem que ir lá comprar essa droga pra sair vendendo, tá ligado? Que é o gueto, né? Não só o gueto, por exemplo. Não só o gueto. Eu movimento todas as facções que estão vendendo droga. Porco feio. Atirando só o pessoal do reggae que eu peguei o contrato agora. Pergunta pro pessoal dos roxo. Eles brigam comigo, eu quero limpar o baú deles o tempo inteiro. Pessoal da VK também. Se eu for passar droga pro gueto em vez de 5 drogas, eu vou ter 10. É, os primatas MC aqui também a gente trabalha com a venda de drogas aqui. A gente tenta pegar droga com todas as facções aí pra vender na pista. Eu ripei brabo. E a gente também tenta limpar o baú da galera. A Dinastia também compra droga todo dia. Todo mundo compra droga em roda do túnel. Já pega o feedback da rapaziada das favelas aí. Se alguém tá necessitado de vender, se tem alguma melhoria pra fazer pra tentar vender um pouco a mais. O mano falou que o peso, tá ligado? Eu sei que influencia pra caraca também no bagulho de carregar, tá ligado? No bolso aí. Então, mano, vê a melhor forma, tá ligado? Tipo assim, mano, eu tô pela cidade, tá ligado? Acho que tipo assim, a parada lá tá muito maneira pra nós que tem esse intuito de vender, tá ligado? A gente vende bastante. A gente consegue fazer girar pra caraca lá dentro. A maioria das rapaziadas que já comprou lá, sabe como é que é. Que a gente lá não tem muito meio pá de vender. Vende mesmo e que a gente quer dinheiro, tá ligado? Então, tipo, acho que tem que ver pras outras rapaziadas que não tá conseguindo ter o mesmo fluxo lá dentro do morro de tá vendendo. Porque automaticamente o rumené tem que tá na pista pra fazer, tá ligado? Então, se tiver alguma sugestão aí de melhorar pra cada um, tá ligado? É boa, mano. Eu não entendo essa dificuldade, tipo assim, que não tá vendendo. Chega lá pra comprar, é limitado? Tem limite? Não tem. Aqui na nossa não tem, mano. Tem estoque de 3 mil. Se o cara quiser levar a mil, ele leva, mano. Rapaziada, eu, eu limito, eu limito a questão da meta pelo fato da meta ser a droga mais pesada que tem. Entendeu? Eu tô aqui na minha mochila com 4 metas, cada uma pesa meio quilo. Ou seja, eu tô com... Toda droga pesa meio quilo. É só o óxido que é menos pesado. É só o óxido que é mais pesado? Perdão, então eu sou um burro vendo meta mesmo que eu uso pra fazer colete e economizar meu dinheiro. Ó, eu limito a minha justamente pra ter fluxo de gente subindo na favela pra comprar. Não é nem por... Ah, não pode. É só pra o povo subir mesmo. A gente tem que falar, falei merda. Tanto que cada vez que ele... Mudando um pouco o assunto aí, mais um adendo perante ao que eu... Vem até passando, que até o Cupim já soltou aí negócio de titano e tal. Eu vejo... A única máfia, assim, que eu peço e entrega rápido é a da munição. Não sei se o deles é mais fácil, não sei qual é a fita. E, geralmente, arma, a gente pede pra qualquer uma das duas, demora pra caramba. Eles reclamam direto porque é difícil, por conta do titânio e tal, não sei o que, nananã. E, tipo, geralmente eu peço arma, é no mínimo uma semana pro armamento vim. Sei lá, dez armamentos. Aí eu faço um banco, perco, vai tudo em um dia só. Tá ligado? E essa questão vem dificultando bastante. Tipo, eu que sou de favela. E outra coisa que também demora bastante, não sei se é só pra mim, é a questão da lavagem. Tá ligado? Nossa, muito, demora muito. A lavagem, desde que saiu a LK, vem num decaimento muito alto e eu tento lavar o dinheiro, demora pra caramba. LK ou Salieres? O LK ou o Salieres? Salieres. Foi mal aí, falei errado, perdão. O Tijolinho... Desculpa te atravessar, o Red. Isso é uma coisa que eu falo desde a época do Tijolinho. Eu concordo muito com o Red, eu não acho que demora muito, mas eu acho que todas as facções que estão aqui têm algum tipo de concorrência no seu preço. Isso é uma parada que eu penso desde a época dos Salieres, inclusive, que na minha cabeça não faz muito sentido ter uma lavagem só. Ah, mano, não é pela rivalidade, não. Pra atender a cidade inteira. Pelo contrário, que ele se dê bem, mas é só se só tem um, que uma só consiga atender todo mundo. Se não tá conseguindo, infelizmente, ou aumenta a quantidade de membro, facilita o trabalho deles pra eles conseguirem dar conta. Não sei, ou se realmente é a intenção... Mas é todo mundo que tem dificuldade com a lavagem? Eu tenho dificuldade. Agora eu tô mais suave porque eu tenho outros contatos. Eu gostaria de falar que... Tu tá lavando aonde? Tu tem outro contato que ninguém tem? Passa pra nós aí, meu mano. Tu nunca lavou o público, não? As 50% de valor. Eu só lavo nesse 50% aí, porque o outro lá demora uma semana. É melhor lavar nos 50% pra dar dinheiro de novo, do que lavar de uma semana e demorar pra dar dinheiro. Eu queria falar aqui, referente do... O que o Red acabou de falar aqui, referente à demora da entrega da arma. O Red, a última entrega sua, o último pedido seu foi dia 10. Se você confirmar pra mim, a entrega foi ontem, correto? O que é o Cupicha? Tu é da marca dele? Não, não. É que a gente também é uma marca de arma. É, você falou da marca de arma, dê? Mas eu usei o exemplo do Cupicha. Ah, entendi, entendi. Porque acho que a deles é a mais pedida pelo fato dos armamentos serem um pouco superiores aí que o seu... O que de fato também não é tão justo se a gente for parar pra ver, porque tudo é que tem produto sim. Fala tudo, aliado. Fala tudo, aliado. Fala tudo, aliado. Fala tudo, aliado. Bota o papo ali, aliado. Tem na base de uns três meses aí, Fabrinho, Titânio, na rota aí de quem fabricar arma, aí o seu Lucas Passapano aí, tá... Né, no papel. Seu Lucas Passapano, toma aí. Mas até agora nada, tem uns três meses aí que eu falei com ele. Passou, cara. E eu também... Você também pode pedir Titânio pro juiz da cidade? Eu também queria pedir uma coisa aí pro... Cara, tem o cargo de tono? Eu posso pedir uma coisa pro... Pode falar, mas depois eu falo, porque eu já falei muito. Cara, a questão da lavagem é o seguinte. É tanto que a gente até mudou essa semana já, tá ligado? Se a gente ficar, tipo, dependente, tipo, só lavar, lavar, lavar pra todo mundo, a gente não consegue fazer nada, tá ligado? A nossa galera. Daí, tipo, a gente tinha um sistema de, tipo, segunda-feira a gente pegava das favelas, terça-feira era das macros. Daí, na quinta, entregava das favelas e na sexta, das máfias. Só que nós mudamos isso justamente porque tava, tipo, a gente não tava tendo tempo pra fazer nada com a nossa galera, tá ligado? Daí, agora a gente mudou, tá pedindo apenas 24 horas pra poder entregar o dinheiro, tá ligado? Não, então a gente precisa de outra lavagem, né? É que eu sou extremamente caçado aí pela cidade. E outra coisa aí, ó, sobre o fuzil, falar aqui sobre o fuzil. Por mais aí que seja, fosse fácil aí o Titano, vai continuar, demora aí de uma semana aí, e de sendo pouco, até por causa que foi ordem aí do Passafano também, essa porra. É o seguinte, como vocês viram, a equipe aqui cresceu, certo? Que é justamente pra tentar conseguir atender a todo mundo. Algumas facções aí em favelas tiveram o prazer ou o desprazer de conhecer o tribunal. Rapaziada, quem puder é clicar e curtir na live, eu vou falar muito feliz, certo? E esse tribunal vai contar com todos os líderes pra decidir o que vai ser feito. Eu quero dizer com isso, a gente, a partir de agora, vai colocar então em prática o famoso Paulo Domingues aí, certo? Ou se o cara não estiver colaborando, tiver o famoso, ah, faz aí. O que que falou Domingues? Desculpa. E é o seguinte, a gente tá aqui só com os líderes, estamos aqui só com os líderes. Vocês são responsáveis por repassar isso pro membro de vocês. A gente vai cobrar muito mais do grupo, de quem é do ilegal. Eu quero dizer com isso, galera que pertence a algum grupo, certo? Então, é o seguinte, outra coisa, treta por qualquer motivo. O que eu vejo muito é a falta da atitude do próprio líder, que às vezes o membro vai lá e arruma um caô que ele tá errado, que o cara fez a merda e o líder compra essa briga. Entendeu? Eu acho, assim, na minha visão, que o líder, quando acontece esse tipo de coisa, ele não tem que comprar essa briga, ele tem que cobrar do cara dele que fez merda. Então, assim, a partir de hoje, esses caôs que aconteceram na rua, vocês podem ir se matar por algum motivo e tal, vai chegar na gente, a gente vai pro esse tribunal e vai decidir o que vai ser feito. Entendeu? Então, tipo assim, se você matou alguém por um motivo fútil, você vai ser cobrado. Certo? E é o Pedro Domingues também. Então, o Arthur aí, se ele quiser falar, quiser dar o aval, esse pessoal tá aqui tudo pra, como é que eu posso dizer, auxiliar vocês, certo? Então, hoje o que a gente quer cobrar é a mais atitude da galera dos líderes, dos braços, pra que façam as coisas com responsabilidade e principalmente de presença, entendeu? A gente quer a presença de vocês na cidade. Os líderes têm que ser os caras que estão mais presentes aqui e eu não quero que os membros estejam aqui só quando vocês estão, tá? A gente sabe que é isso que acontece, mas cobrar dessa galera tá aqui mais vezes. Quem tá com a mão da vontade pode falar aí. Gente, boa noite. Peço desculpas pelo atraso. Eu tive um compromisso inadiável, então, nem saber dessa reunião, porque não foi avisada com antecedência, senão até teria remarcado. Mas, aconteceu, então, peço desculpas pelo atraso aí. É a grota, porra! Tu acha que é DM que tem falados? E eu gostaria de colaborar com alguns pontos que eu acho que pode ajudar aí todo mundo. Essa mina é gente boa. O principal ponto que eu acho que a gente poderia melhorar, assim, como um conjunto, tá? No geral, é mesmo tendo essa... Mesmo tendo essa rivalidade entre facções, essa rivalidade entre o pessoal do ilegal, manter o respeito. E manter o respeito de que forma? Sem forçar coisas desnecessárias. Por que que eu não forçar coisa idiota porque tá sem nada pra fazer? Ao meu ver, isso não é você desenvolver algo bacana, né? Isso daí é só um tapa-buraco. Eu acho que explorar mais a criatividade de cada líder aqui pra fazer as coisas em conjunto, até, assim, por exemplo, uma FAQ, uma favela com o pessoal da máfia ou o pessoal da Bênis. Enfim, é assim, realmente interagir mais entre as facções. As facções, perdão. Isso eu acho que faz uma total diferença. Eu acho que seria muito bacana. E não só essa coisa de, tipo, ah, olhou torto, eu vou lá cobrar o cara e vou matar. Que é uma coisa que eu vejo muito. Ou então, tipo, ah, vou lá roubar o carro da facção rival pra gerar picuinha. Então, assim, acho que tem outras formas de fazer esse tipo de coisa de forma mais criativa. E também, assim, da união mesmo entre o pessoal do ilegal. De um se apresentar pro outro de alguma forma, desenrolar alguma coisa em cima disso, né? Entre nós aqui do ilegal, pra fortalecer mesmo a nossa cena aqui como ilegal. E movimentar a cidade fazendo gerar dessa forma, entendeu? Com coisas criativas que envolvam todo mundo. E se der merda, ninguém controla a história de ninguém aqui. Então, assim, deixa as coisas acontecerem, sabe? Às vezes leva na história mesmo. Leva pra frente. Acho que uma coisa tá faltando bastante. E aí vai do bom senso de cada líder aqui, cada abraço. Não é só isso que eu queria falar mesmo, Madá. Muito obrigada. Falou um pouco, mas falou bonito. Um apoio, não sei. Aproveitando pra falar aqui... Gente, fala um de cada vez. Só aproveitando pra falar aí... Rapaziada, não vai existir o limite de policiação de mano. O Estado é que eles são seletivos nas ações que eles vão. Porque eu acabei de ser informado aqui no grupo aqui da minha família que tá geral preso e perdi 15 zigue, vou ter que comprar mais 15 porque eles estavam usando máscara no meio da rua. Então, o Estado tá bem seletivinho também. Com todo o respeito. A situação da polícia em si é uma coisa que tem que ser resolvida lá dentro. Eu acho que as reclamações daqui não tem como ser passadas lá pra dentro. Até porque é uma coisa que tem que ser cuidado pelos comandantes e etc. Mas você não concorda que alguém daqui pode passar pra eles? Já que a gente não tem... Se trouxeram um problema de lá pra cá, pode trazer de cá pra cá. A partir do momento que eles estão reclamando da gente, tá ligado? A verdade de tudo é que o lado daqui reclama da polícia e o lado de lá reclama de cá. É sempre a mesma coisa. Se montar uma reunião dessa daqui da polícia, vai ter reclamação pra cima, pra baixo, de A, de B, de C, apontando C facção. Só que ninguém tenta abaixar um pouco o ego e também entender o lado da polícia. Porque se você passar como polícia, você vai entender que às vezes... Vou te dar um exemplo. O gago, ele pode ser uma pessoa fácil de lidar. Às vezes você vai pegar o chest na rua, ele é uma pessoa difícil de se lidar. E por aí vai, entendeu? Isso é um exemplo. Então, a polícia, ela generaliza. É a mesma coisa de você estar reclamando de revistar morta. Pô, claramente. Será por que eles estão revistando deitada? Porque algum retardado mental pegou, levantou, puxou um fuzil e matou o policial ou saiu correndo. A verdade é que ninguém aceita perder, todo mundo tem um ego alto. Enquanto ninguém abaixar o ego de cada um e pensar no próximo, você não tem que pensar só na VK, só na grota, você tem que pensar em todo mundo. A partir do momento que você está fazendo qualquer tipo de coisa, seja contra a polícia, você tem que pensar no lado deles, se aquilo vai ser legal para eles e se aquilo também vai gerar para eles. Mas como isso também tem que ser ensinado da parte da polícia, que a polícia também não é santa e a polícia tem um monte de reclamação. Então, primeiro começa por aqui, que é por onde a gente tem voz de falar com vocês, para depois passar para o coronel, que eu te garanto que o coronel é uma pessoa que se dedica bastante, todo mundo conhece ela há muito tempo, mas hoje em dia são mais de 500 oficiais, não tem como controlar todo mundo, cada um faz uma merda. Então, se cada um perdesse um pouco do tempo para reclamar, sei lá, ir lá no coronel ou no Petros ou em qualquer outro tipo de pessoa e reclamar, pô, não curti isso aqui, não curti isso, não curti aquilo, as coisas vão mudando e vão ter reclamação. São pessoas empenhadas tanto do lado do ilegal quanto do lado da polícia. Então, é só todo mundo pensar um pouco no outro, abaixar um pouco o ego e pensar, pô, eu vou ter uma guerra contra a grota e a VK. Pô, vou pensar, será que se eu fizer isso aqui, esperar os caras nascer na garagem, vai ser da hora eu matar eles? Vai ser da hora a guerra? Vai ser da hora isso? Vai ser da hora aquilo? Não vai. Então, um pensar no lado do outro. Só isso mesmo que eu tenho para falar. Questão do ego, eu concordo claramente, muitas pessoas aqui não descem até das suas comunidades por conta do ego aí com medo de morrer ou de perder, enfim, é o que tu falou, ninguém aceita perder. Algumas pessoas não descem da comunidade até por não ter ego, não tem porque ir lá para a rua e não vai provar nada para ninguém, tá ligado? Então, eu tenho que ter parado lá e fazer nada. Então, mas esse que é o ponto. Cada um é cada um, tá ligado? Isso que nem você falou, tem gente que não desce porque tem ego e não quer perder. Sim, tem gente que não desce porque não tem ego e não tem nada para provar na rua. Tem gente que não desce porque não quer socializar para ele ficar com o seu nicho ali na sua bolha. A verdade é que cada um tem o seu motivo para não descer, só que não descer é um problema que acaba causando para todo mundo, tá ligado? Em algum momento, todo mundo vai ter que romper a própria bolha e, mano, sair para a pista, mano. Pô, não muda nada tu fazer uma resenha na tua favela ou tu fazer uma resenha na praça? Tu fazer uma resenha na tua favela ou tu fazer uma resenha na rua e chamar uma outra comunidade para fazer a mesma resenha, tá ligado? Querendo ou não, o bagulho, mano, tem várias pessoas na cidade com quem você pode socializar, tá ligado? Eu tento socializar, mas eu vejo que a galera que não quer socializar e prefere ficar sempre na bolha, não sei se... Só terminando um ponto aqui. Eu concordo totalmente com isso. A questão que falaram de forçar. Eu não vejo nem, assim, alguns lados forçam, outros não. O que eu vejo e sinto mais falta aqui é um sequestro. Mano, o que acontece, tropa, na verdade mesmo. É que aqui em volta tem uma galera que quer e tem uma galera que não quer. Do um lado é uma galera que quer fazer acontecer, mas do outro lado é uma galera que é mimizenta, que acha que tudo... Ai, vai acabar em tiro, então não quero. Ai, melhor ficar fazendo trabalho ilegal. Ai, se eu descer pra pista, vão roubar meu carro e vão ficar forçando treta. Aí fica nisso, mano. O disse me disse, tá ligado? Merda que, na sua opinião, fez merda. E ir lá soltar o cara, o cara vai passar o aviso pra facção dele. Ai, vai começar aquela treta, sequestra, sequestra. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo não dá num carro com tech ou de fuzil. Tem uma treta na rua, todo mundo pega, dropa, mata todo mundo. Ah, matei um, matei dois, matei no Rollas. Foda-se, tá ligado? É literalmente isso que acontece. Não é de hoje e é de muito tempo. E como agora veio o Pedro Domingos de volta, isso com certeza vai mudar. Porque, infelizmente, se você tiver com um fuzil ou você tiver com a tech e parar, adora a cara e apontar um fuzil na tua cara e tu não se render, tu vai morrer, irmão. E foda-se. E boa, tá ligado? Porque se for pra ser do jeito grosso, tem que ser do jeito grosso pra ensinar as pessoas a mudarem. Porque já tentaram de várias e várias formas e não mandaram. Pô, vou falar um negócio aqui, ó. Que a galera então equipara com o fuzil PT em frente de carro blindado que precisa dois pentes pra quebrar o vidro ou mais e quer que o cara pare também, né, galera? Aí é foda. Mas aí, tipo assim, mano, se o cara não parar, vai do risco dele, entendeu? Mas é um carro blindado, mano. Exato, mas aí se o cara atirar no teu carro e tu morrer é que existe aí. Mas o teste do carro blindado não é feito com gente, não, hein? Só pra lembrar aí, ninguém quer morrer também, não. Vou dar um exemplo do teste do carro blindado. Ok, o carro é blindado, ele aguenta descantar tiro. A partir do momento que o cara furou dois pneus teus e tu chumbou na parede e o cara parou e apontou a arma na tua cara, tu é obrigado a descer, irmão. Tu já rodou dali. Tu tem um carro blindado pra trancar tiro? Tem. Mas a partir do momento que teu carro enguiçou em qualquer lugar, bateu e tudo mais, você não vai ficar pegar sem os três pneus, sem os quatro pneus, sem os dois pneus e continuar até a polícia chegar pra depois se render. Tranquilo? E só explicando outras coisas aí pra vocês que alguns não sabem, a luva que vende no Mega Mall, que muitos reclamam aí do teste de pólvora, se você dá tiro de luva e retira a luva, automaticamente você tá sem pólvora na mão, tá? Pros bandidos aí que a maioria não sabem disso. É bonito também. Testei isso outro dia e não tá funcionando não. É, pois é. Testei hoje e tá funcionando. Sabia essa da luva não? Alguém sabia, gente? Não. Eu testei hoje e tava funcionando também. Tava. Testei hoje e não tava funcionando. Eu tenho uma sugestão, posso falar? Com certeza. Pode ficar à vontade. Fala aí depois. Vamos lá. Uma sugestão que eu dei aí até pro Choupinho, não sei se foi repassada, que é pra realmente unir mais a galera do ilegal. Eu acho que seria interessante, igual rolou, por exemplo, no caso do resgate do Cherches. Não sei se é a maioria que participou, mas tiveram muitas pessoas que participaram. E aí, pensando nisso, né? Foi muito legal. Envolveu várias pessoas do ilegal, várias facções, várias organizações do ilegal. Então, por que não colocar ações em que pode unir mais de uma facção, mais de uma organização do ilegal? Só que daí, o desenrolo todo pra essa ação, e a quantidade de membros, tudo, vai ter definido nas regras, né? E o desenrolo fica por parte das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho mais afinidade com o Cherches, ou eu tenho afinidade com o Gago, ou eu tenho afinidade com não sei quem. Aí eu vou lá e troco uma ideia, e aí desenrolo com cada um deles. Chego lá, ó, tenho afinidade lá com a pessoa tal, então eu vou lá com uma história e falo, ó, quero aplicar um golpe lá no lugar tal. E aí, entra essa ação aí em conjunto. Então, limita, por exemplo, só duas facções, e aí faz uma ação pra isso. Pode ser criado, não sei, tipo, uma ação de roubo de carga. Cara, quanto a isso, como eu falei, aqui a equipe aumentou, e tem muita coisa chegando por aí, que acho que vocês vão gostar. Tá chegando, ó, desde o ano passado. Tem mais pessoas, e que traga entretenimento pra todos. Então, basicamente, assim, muitas coisas que vocês citaram também no começo da reunião, são mudanças que vão chegar, eu não posso dar spoiler de nada. Mas essa parte do ilegal, cara, a gente vai trabalhar em cima disso, de tentar fazer coisas diferentes. Coisas extraordinárias, tipo, aqui, por exemplo, pode até ultrapassar o limite da regra, entendeu? Uhum. Enquanto o som do paredão torta, pegaste o seu batom em cereja. Eu quero, eu quero cerveja. Eu quero cerveja. Enquanto o som do paredão torta, pegaste o seu batom em cereja.